Música Na segunda-feira, 20 de novembro, dia da consciência negra, a Câmara realizou a tradicional reunião solene para entrega de diplomas de méritos zumbi dos palmares. As honrarias foram entregues a 12 personalidades por meio de projetos de decretos legislativos dos vereadores Carlão do PT, Edson Ribeiro, Gustavo Peta, Luiz Carlos Rossini, Pedro Tourinho, ex-vereador Cláudio da Farmácia e o ex-vereador Tico Costa. A cerimônia inicialmente seria presidida pelo parlamentar Luiz Carlos Rossini, terceiro secretário da mesa diretora, já que na ausência do presidente da Câmara, um membro da mesa diretora é convidado a presidir a solenidade. Mas Rossini, em homenagem à data, atribuiu a presidência da sessão ao vereador Carlão do PT, presidente da Comissão dos Direitos Humanos e ainda presidente da Comissão Especial de Estudos que analisa a implementação da lei federal que obriga o ensino de história afro-brasileira nas escolas. No discurso de abertura, ele reforçou a importância da resistência da luta contra o que o vereador considera a perda de direitos dos trabalhadores brasileiros e da comunidade negra. Nós iniciamos o dia de hoje com uma marcha importante denunciando um conjunto de ações feitas pelo governo ilegítimo, que é o governo que tem tirado os nossos direitos. E a nossa marcha hoje teve um papel fundamental, que foi a luta por combate à intolerância religiosa, contra o genocídio da juventude negra, e nós esperamos que essa noite a gente dê continuidade a isso, podendo receber aqui os nossos homenageados e homenageadas, que com certeza esperamos que sirva como um incentivo para que a gente possa continuar resistindo com muita luta, com muita firmeza, porque os desafios são enormes e nós não vamos desistir nunca. Os homenageados com o diploma Zumbi dos Palmares receberam a honraria pela defesa, integração social e valorização dos membros da comunidade negra de Campinas, e também pela difusão da cultura afro-brasileira. Carlão do PT entregou a honraria a três personalidades, Edna Aparecida Beato, José Roberto Baldo Júnior e Marta Mariana Vieira Pinto. Edson Ribeiro entregou a homenagem a Marcela Regina Miguel Reis. Já Gustavo Peta realizou a entrega a Henri Paulino e Josiane da Silva. De autoria do vereador Carlos Rossini receberam Flávia Melisse e Caneco Iqueda, representada por José Benício Pereira. O ex-vereador Cláudio da Farmácia fez a entrega a Berman Garçom. Sidão Santos realizou a entrega do projeto de autoria do ex-vereador Tico Costa a Alexandrina Lima de Sousa Campos. A cerimônia ainda teve a apresentação da comunidade João Godito Ribeiro. Na quinta-feira, outra reunião solene entregou diversas honrarias a personalidades. O diploma de mérito cultural foi entregue a Altamiro Leite Júnior e João Henrique dos Santos. O diploma de mulher virtuosa foi entregue a Clarice Antônio de Camargo. Já o diploma de mérito Zumbi dos Palmares foi entregue a Mário Lúcio Duarte Costa, o goleiro aranha, representado por Sérgio de Jesus Pacheco. A cerimônia foi presidida pelo vereador Ailton da Farmácia, autor dos projetos que originaram as honrarias. Outra função dos vereadores é o reconhecimento das pessoas da nossa comunidade. Pessoas que têm trabalhado na construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Nesse sentido, hoje estão aqui os nossos homenageados, a todos vocês, que ao final vão receber diplomas por terem se dedicado ao próximo.